Fala pessoal, tudo bem, aqui quem me falou, minha zumbola, a viagem foi a escape, o professor, como é que eu saio aqui? O que é isso? 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 É essa rua preta preta. Vocês podem ver agora que ela está azul. Essa é minha roupa normal. Meu deus do céu. Por que eles fazer isso comigo? Aquaticos. Aquáticos. Ah, não! Errei! Não! Não! Por que? Por que? Eu não acredito! Ai! Consegui! Finalmente! Agora o que é isso? Só pra pular nas boias. Gente, sou muito ruim em parkour. Eu era muito bom, era profissional em parkour. Passava até puzzle no jogo. Mas agora eu tô ruim. Nesse aqui eu não posso morrer, porque esse aqui é muito fácil, é só pular. Que é isso? Ah, não! Ah, não! Que novo se for! Isso deu uma hora, deixa eu ver. Morreu, então eu vou pra eles! Ai, me dei bem. Mas o que é isso que está aparecendo? Calma aí, senhor! Calma! Ah! Não dá! Não sei, né? Não sei se está até já tentando... Mas o que é isso? Como é que faz pra passar isso? Ai, tem que pular na água mesmo? Ai, tem que pular na água mesmo? Ah, meu... Eu não sabia. Não é aqui. Ai! E eu... Não... 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 A gente tá preso é isso aí mesmo. Maravilha! 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 vai entrar aqui hum parece que eu fico sem ah aqui já vi que é esse morreu não vi mais sabia sabia falei que era um pirata falei que era um pirata é do meu time de pirata me engoliu por que tu me engoliu hein sai da tua boca ai droga ai socorro para disso eu não gosto por que eu estou melhorando agora não estou melhorando não estou melhorando que merda eu vou passar isso aqui eu morri mais fácil que é fácil é só pular 11 horas para passar aqui tuba tuba agora sim veio grande agora sim é do bob esponja vocês já assistiram bob esponja já assistiam muito assistiam não gosto mais esses dias eu não gosto agora eu não gosto mais de bob esponja se lhe da minha boca eu odeio vip ai eu de primeira que foi isso? que foi isso? que foi isso? que foi isso? Oje, oje, não é verde, azul, 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 é azul, é não, pensou que era azul, o meu, então é verde eu acho, quer ver que é verde, eu achei os dois, não, por que, por que, diz que é vermelho, diz que é vermelho, por favor, ué, minha mochila tem vermelho, então, ó, a marca dele é da red, e a minha mochila também é da red, Chegamos no final, ah não, chegamos no final não, mas nós já vamos, chegamos, chegamos, 6... E aí, o... Se hobby, casual, que eu vou vou ao lado, o nosso caso aí tu não vai deixar eu entrar não eu falei mas é então tchau galera não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal assinar o sininho das modificações para não perder os vídeos novos tchau